Eu tenho aqui, ó, o frango, já coloquei o alho dentro, né, já coloquei o alho dentro, coloquei uma colher de vinagre e coloquei esse chelinho verde aqui, agora eu vou colocar quento, quento seco também, não quento não, eu comi um, comi um seco, eu vou fazer a torta hoje, a torta é muito boa, um dia eu fiz ela pra festa de Santo Antônio, vendeu tudo, não ficou um pedaço pra contar o caso, tem a gente que comprava dois pedaços de uma vez, espera só um minutinho, eu estou ali pegando o colorau, o colorau aqui, ó pessoal, e agora eu vou colocar massa de tomate, dá mais uma pausinha, então gente, aqui eu já coloquei os temperos, coloquei o cheiro verde, cebola verde, quento verde, e agora eu vou colocar massa de tomate, coloquei corante também, e eu também vou colocar pimentão e vou colocar tomate, que esse recheio, esse recheio da torta tem que ficar bem legal, bem gostoso, agora eu vou dar uma pausinha pra colocar o pimentão e o tomate, tá, que eu não tenho quem segura pra mim, meus amores.